Joga bonita e compra a fer-me Ai, 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 ae Olha, joga bonita e eu te ovo Ai, 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 ae Olha, joga bonita e eu te ovo Ai, 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 ae Joga bonita e eu te ovo Joga pro meu, se ele virou Joga pro meu, se ele virá feliz Por favor, não mata esse negro Esse negro, por que ele ensinou Esse negro da casa, da casa Da minha cura dele mesmo Música 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 Música